Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando penso fazer o bem, o mal já fiz Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando penso fazer o bem, o mal já fiz Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Meu espelho me condena, pois me sinto tão fraco Reflete a natureza de um pecador Meu espelho me condena, pois me sinto tão fraco Só reflete, reflete a natureza de um pecador De um pecador De um pecador Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece E dizendo, Filho, eu te amo, mesmo assim Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece E dizendo, Filho, eu te amo, mesmo assim Dizendo, Filho, eu te amo, mesmo assim Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue, pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou? Onde abundou? O pecado? O pecado? Superabundo 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 Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou? Onde abundou? O pecado? O pecado? Superabundo Minha graça? O pecado? O pecado? Minha graça? Minha graça? Minha graça? Minha graça? Não há pecado que eu não perdoe Obrigada, Jesus Isso é Jesus falando Aleluia Minha graça? Pois o meu sangue cobre tudo Aleluia Glória a Deus Onde abundou muito pecado Jesus não tem para ninguém Superabundou minha graça Não há pecado, não perdoe Hoje o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Te ofereço o amor maior do mundo Foi você e a minha imagem Te ofereço o amor maior do mundo Pois eu e você Somos sua imagem Imagem Amém 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 Amém.